Mano, 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 Didi tá puto da vida cara, Didi dos Trapalhões, Renato Aragão, babada é forte e não posso falar babada não que eu tô de mano, o bagulho é louco. O negócio é o seguinte, um tal de ex-funcionário da Globo, mano, ex-funcionário da Globo, do Renato Aragão, veio no Instagram, detonou o cara muito tanto, mas falou que o cara chamou o Renato Aragão, o Didi, de demagogo, que ele não é nada do que a gente pensa, que aquilo é só na frente das câmeras, tá entendendo? Que aquilo não é nada, é tudo falsidade, é tudo mentira, o cara acabou com o Didi, mano, acabou com o Didi, falou que ele não gosta nem de ser chamado de Didi, tem que ser seu Renato. O cara tá puto da vida, hein, os dois, né? O tal do Beto Almeida tá puto com o Didi, com seu Renato, e o seu Renato tá furioso com esse Beto Almeida. Diz que isso é fake news, que não é pra gente acreditar nisso não, que ele é humilde, que ele é maravilhoso. Outra coisa que esse Beto Almeida falou, hein, que o casal Didi e esposa não gostam, mano, dos pobres. Falou, falou que não gostam de gente pobre, de gente que tem uma classe social um pouco mais baixa, não. Bom, recentemente, a moça foi vista no aeroporto aí, numa polêmica, falando que o aeroporto agora tá com cara de rodoviária. Que porra é essa? Aeroporto com cara de rodoviária, mano? O que você tem contra a rodoviária? Hã? Classe média tá na rodoviária, mano, classe média já era, tá falida, tá na rodoviária, é crise. E o que que tem pobre que não pode andar de avião, não? Enfim, tendo razão ou não, esse Beto Almeida veio a público no Instagram, fudiu com o Didi, Didi. Falando que Didi não é nada do que a gente pensa, não. Por outro lado, Didi já se manifestou, falando, sou o Didi sim, que porra de Renato que nada, sem o Renato nada, eu sou humildasso, adoro pobre. E vou botar pra fuder com esses caras, mano. Vou fuder mesmo, vou processar os mano que tão falando isso. É o Beto Almeida que tá falando, tá? Foi eu não. Tá na imprensa, só tô aqui repercutindo. Assim, ó, uma diva, um divo. Não, vou virar diva, daqui a pouco. Com isso aqui, ó. Mas é isso. Renato Aragão não tá legal. Não tá legal. Diz que vai processar o cara que cê fake news e tá agradecendo o apoio que os fãs tão dando. Mas eu tô vendo o fã dele tão andando o cara, hein? Não sei se tem esse apoio todo, não. Não sei, não. Não sei, não tô vendo apoio. O que que cê acha? Fala embaixo. Fala embaixo, mano. Fala embaixo. Beleza? Beleza? Hum.